Sea of Thieves atirando pessoas reais de canhões, PUBG com gestos, Jill impiedosa e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Se você acha que as bananas de ouro da campanha de divulgação de Sea of Thieves era impressionante, você ainda não viu nada. A Rare confirmou recentemente que o Guinness Book reconheceu um recorde batido por ela, junto a David's The Bullet Smith, uma nova marca ao atirar em uma pessoa com um canhão. Isso mesmo que você ouviu, a pessoa foi atirada de um canhão. Smith voou por mais de 60 metros após ser atirado de um canhão de 10 metros e pousou lindamente em colchões de segurança. Só faltou estar no mar e Smith estar de tapa-olho e perna de prau, que aí com certeza seria o cosplay mais épico da história dos piratas. A sede de Project Red revelou que tem um anúncio para ainda hoje, dia 15, sobre algo da franquia do Geraldão. Em uma publicação, a empresa informou que Kyle Morhen foi cenário de muitas batalhas, porém haverá mais um confronto no mesmo lugar de treinamento dos bruxos. Será que algo sobre o bruxão dar as graças em outra franquia seria uma realidade? Fiquem de olho que o anúncio sairá hoje. Após muita lenga-lenga e mexerico, a Square Enix finalmente era revelar o novo título da série da tão querida exploradora Lara Croft. O site oficial do jogo foi atualizado e ela contém a data de apresentação, que é 15 de março de 2018, ou seja, hoje. E ela contém a data do possível lançamento para 14 de setembro. Mas não é só isso. O tal do teaser, que viria a ser revelado hoje, já deu uma vazada por um insider da indústria no Twitter. Não que as imagens mostrem muito, mas já dá para ver a Lara correndo no meio da floresta. Ao que parece, um trailer definitivo será lançado no dia 27 de abril. De toda forma, fiquem de olho que o teaser sai hoje, se já não tiver saído quando este vídeo for para o ar. Mas, eita povinho impaciente, que fica postando vazamentos antes do lançamento, não é mesmo? Atenção soltados que Activision lançou uma nova atualização de Call of Duty World War II. Ela terá muitas bundas de duendes nazistas para serem chutadas. Em comemoração do dia de São Patrício, foi incluindo um modo chamado Caça ao Duende, ou Leprechaun Hunt. Que é a mesma coisa que o modo de zumbis, mas nesse caso com duendes. Lembre-se que o modo multiplayer clássico também ganhou roupas, armas e muitos assessores tematizados. Mas corre para aproveitar que os Leprechauns ficaram disponíveis só até o dia 3 de abril. Alguns players de Fortnite parecem estar com suas contas bem na mira dos hackers. De acordo com postagens do Reddit e alguns outros fóruns, seriam contas as quais serão feitas compras sem consentimento do usuário. A Epic alega de estar sentindo o problema e reforçou para que todos reportem sempre as fraudes na página de suporte. Uma das recomendações seria para que os usuários não utilizassem a mesma senha para contas diferentes. Bom, fica a dica para o caso de vocês estarem vendo compras que não foram feitas por vocês. Lembre-se, é claro, de sempre reportar. Você estava cansado de não conseguir demonstrar nenhuma emoção em Battlegrounds? Pois fique sabendo que isso não é mais um problema. Gestos foram adicionados no servidor de testes, a qual você pode testar os muitos emojis disponíveis da roda de seleção. Inclusive, saiu até um vídeo dando uma adiantada sobre como funciona esta função específica. Finalmente, chega de ter um boneco sem expressão no Pupic. Eu não sei como isso vai ser útil, mas com certeza é bem-vindo. Que Overwatch tem um fandom com gente bem criativa, isso é inegável. Olha só, desta vez o canal Dopa2, já bem conhecido por fazer animações com os heróis do jogo, agora fizeram uma homenagem à coreaninha que todo mundo ama, a D.F.A., que não demonstra ter piedade alguma no vídeo, tampouco de novos que cruzam o seu caminho. Vale a pena conferir, pois esse vídeo tá hilário. Só a reboladinha do Mecha no final já compensa o vídeo todo. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.